O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos emitiu um comunicado em que alerta as empresas norte-americanas a ficarem atentas a potenciais ataques cibernéticos da Rússia. No que chama de iniciativa Shields Up, que pode ser traduzido por levantar escudos, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura Norte-Americana incentiva empresas e organizações a assegurar a proteção dos ativos digitais mais críticos. O órgão atribui a medida ao potencial do governo russo em escalar suas ações desestabilizadoras além da Ucrânia. O secretário de Segurança Interna do país, Alejandro Mayorkas, publicou um vídeo no Twitter dizendo que não tem informações para sugerir que haja uma ameaça cibernética específica e crível contra os Estados Unidos, mas que é responsabilidade dele estarem preparados. O temor em torno de uma onda de ataques cibernéticos da Rússia também mobiliza a União Europeia. Segundo o site Político, vai ser ativada uma equipe de especialistas em cibersegurança para ajudar a Ucrânia na defesa contra uma possível ofensiva russa. Pois é, a situação já é bem preocupante e claro, um conflito armado é uma coisa que deve ser evitada de todas as maneiras possíveis, não é? Mas a ameaça cibernética pode ter consequências terríveis também. E para falar um pouquinho sobre isso, vamos conversar agora ao vivo com o especialista em segurança digital, o Arthur Igreja, que já está aqui com a gente. Vamos lá colocar o Arthur aqui na nossa tela? Deixa eu dar o boa noite aqui. Boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo ao nosso boletim novamente. Olá, boa noite. Obrigado. Sempre um prazer ter você aqui, Arthur. E vamos falar um pouquinho dessa situação tão preocupante aí, todo mundo muito tenso e imaginando as possibilidades aí que podem vir aí pela frente. Eu queria começar perguntando para você, Arthur Igreja, nessa situação, como que está a comunidade que cuida de segurança digital diante de uma possível ameaça como essa? Olha, todo mundo muito atento, né? Porque nós temos que lembrar que essa é uma nova dimensão da guerra, né? Então, isso já era apontado algum tempo atrás, que a nova fronteira da guerra, muitos estavam pensando em drones, né? Veículos não tripulados, mas essa dimensão tecnológica é ainda mais poderosa, né? Então, a partir do momento que você começa a ter ataques a instalações públicas, espaço aéreo e tantas outras coisas, você começa a pensar no quanto tudo isso pode ser perigoso, né? Só para citar um exemplo rápido aqui. No ano passado, nós tivemos mais de 50 hospitais na Alemanha que pararam de funcionar porque estavam sendo atacados. Então, esse é o cenário, né? Então, entendendo as sanções que a Rússia está sofrendo, é razoável pressupor que vai ter um contra-ataque, né? E esse contra-ataque, ele não necessariamente virá através de tanques e aviões. Então, a resposta nesse momento é de muito alerta, muita precaução e empresas e entidades governamentais redobrando todo aquele monitoramento de tráfego suspeito e tentando fazer o uso do que tem da vanguarda da tecnologia para tentar se proteger. E agora, Arthur, até com a sua experiência, você acredita que quais providências as empresas já estão tomando? Quais providências que elas podem já tomar por precaução, não é? Olha, com toda certeza elas estão reavaliando os seus planos de contingência, reavaliando medidas. Então, você pode, por exemplo, num ataque extremo, decidir tirar determinados sistemas do ar, verificando que tipo de backup que você tem. E, além disso, é muito importante sempre o treinamento, a conscientização, porque grande parte dos ataques acontece utilizando engenharia social, phishing. Ou seja, um sistema, uma empresa, um órgão, ele é tão seguro quanto o ponto mais vulnerável que ele tem. Então, é por isso que essa combinação de ferramentas é a combinação também da informação trocada entre todos, né? Que estão observando esses movimentos por parte dos hackers russos e do treinamento de pessoal. Pois é, e esse cenário é inédito mesmo, né? Claro que é uma coisa que a gente até imagina, mas é um cenário inédito nessa precaução toda diante de tanta tensão. Agora, claro, o Brasil, politicamente, está fora aí desse conflito entre Rússia e Ucrânia, mas, obviamente, que existindo aí ataques cibernéticos estaríamos envolvidos também, não é isso? Sim, isso pode respingar no Brasil, porque os hackers procuram fragilidades, né? Então, é claro que nesse momento a tendência é que eles voltem o foco exatamente para os países que estão praticando sanções e até por isso que é um tema muito delicado esse posicionamento diplomático e político, né? Porque o Brasil pode ou ficar fora dessa lista ou ser incluída nela, né? Dos países que têm alguma espécie de posicionamento em relação a essa questão. Mas os hackers estão aí explorando pontos frágeis e o que nós estamos vendo é que esses ataques não param de crescer, principalmente ataques de ransomware, né? Então, nós tivemos nos últimos anos centenas de milhões de dólares que foram pagos em resgate e tem um estudo que mostra que grande parte desse montante foi para contas estabelecidas na Rússia. Então, o que eu quero dizer com isso? É possível que na busca por alvos eles possam se deparar com empresas brasileiras e também lembrando que se uma empresa tiver suas soluções hospedadas numa nuvem ou numa empresa que for atacada por essa outra razão, isso pode acabar impactando indiretamente, né? Toda certeza, né? Leia-se aí, por exemplo, um Amazon, né? Um AWS que tem tantas empresas hospedadas na nuvem e que é uma empresa americana e pode ter problemas, não é isso? Exato, está tudo... no mundo de hoje está tudo absolutamente conectado. É isso mesmo. Bom, Arthur, vamos acompanhando aí os próximos passos, né? Você que é especialista em segurança digital, assim que tiver mais novidades, entre em contato com a gente e falamos aqui no nosso boletim. Com certeza. Está certo. Obrigada, Arthur Igreja. Um grande beijo para você e boa noite. Igualmente, boa noite. Pois é, pessoal, é isso aí. Vamos acompanhando isso muito de perto, porque a situação realmente não é das mais simples, né? Elas, afinal de contas, podem respingar, sim, em todo o mundo. Afinal de contas, vivemos num mundo conectado, globalizado. É isso aí. É isso aí? Obrigado.